E tu sabe qual é o mais cara de pau, Otávio? Essa prefeitura cometeu muito crime de responsabilidade. Muito! Eu tenho convicção que as contas da Paula não vão ser aprovadas. Porque ela não entregou a emenda impositiva ainda de 2021 e 2022. A emenda impositiva, tu sabe, é obrigação ser paga. E aí fica a pergunta, prefeita. A senhora quer mais um empréstimo de 60 milhões de reais. Por que a senhora não paga as emendas impositivas dos vereadores? Que é obrigação e que eles têm esse recurso para poder ajudar o seu bairro, ajudar a comunidade que faz os pedidos. O que é emenda impositiva, Pedrinho, muito rápido. A comunidade está reclamando há horas que uma praça lá está com tudo desmanchando, correndo risco para as crianças e tal. E a prefeitura não vai fazer isso. O vereador consegue destinar essa verba para aquela praça ser refeita. E ela é obrigada a pagar. E isso não vem acontecendo. Então, assim, ela não paga as emendas impositivas para os vereadores, inclusive desrespeitando os vereadores da base dela, porque estão contemplados juntos. E ela quer mais um empréstimo. Depois de pegar um, dois empréstimos, dois empréstimos para a luz, agora quer mais 60 milhões. É um absurdo, Otávio. E aí, eu vou te ver.